E aí galerinha, firmeza M2 Game Nara, tudo de volta com mais um vídeo e pessoal dessa vez estarei falando sobre o PUBG Mobile Team Studio. Ontem o Rangão fez um vídeo referente a uma petição do jogo aí para tentar trazer o jogo para a versão global. Não que seja global, mas pelo menos que ele saia lá do... da Ásia, venha para outra parte do mundo. Pode ser, seria excelente na América do Norte, já está perto, está muito bom, o ping seria ótimo, mas quem sabe a versão global, servidor sul-americano, o jogo ia ficar muito bom. É o seguinte, galera, esse jogo é excepcional na qualidade gráfica, na otimização, não tem como falar que não é. A galera joga ele em celulares fracos e medianos, todo mundo fala bem do jogo, poucas pessoas falam mal desse jogo, o único problema é questão de bot, mas porque poucas pessoas estão jogando o jogo, então o servidor é completado com bot. Beleza, mas se acontecer de sair uma versão global desse game, vai aumentar muito o número de players, o jogo vai melhorar bastante, com o menu traduzido e um servidor dedicado aí à América do Sul ou à América do Norte, o servidor da América do Norte já vai estar excelente. O jogo vai ficar muito bom, o jogo vai ficar excelente. Atualizações para manter o jogo aí junto com o PUBG de PC, ele era o único PUBG mobile que ele recebia atualização praticamente junto com o PC. O PC saía numa semana, na outra já tinha o da Team Studio, era muito junto mesmo, muito mesmo. Então pessoal, vou deixar na descrição uma petição para vocês assinarem, uma baixa assinado. Pode ser que ultrapasse, estou torcendo muito, mas no início, inicial, 2.500 assinaturas. Vou deixar na descrição esse link, como é que você vai fazer para assinar. Você vai vir aqui, você pode logar com o seu Google Play, Facebook, também tem Twitter. Chame mais gente, porque eu já assinei há um tempo atrás. Então chame mais gente, clica aqui. A clicar em chame mais gente, vai aparecer aqui essa página. Você bota aqui, não, prefiro compartilhar. Vai clicar aqui. Você pode compartilhar pelo Google, o Gmail, pode compartilhar pelo Facebook, ou enviar um e-mail normal, ou via Messenger, que é do Facebook, ou Twitter, ou copiar link. Vou clicar copiar link, vou continuar. O meu não vai dar certo, porque eu já fiz. Quem já fez, não vai conseguir fazer mais uma vez. Também tem uma petiçãozinha aqui, caso você queira também participar. Vai ser de suma importância também, outras petições. Tem aqui embaixo, volte para a petição que eu assinei. Beleza? Vai clicar aqui e vai descrever uma mensagem. Eu não posso escrever, porque eu já fiz. Mas você que não escreveu, pode escrever qualquer coisa. É PUBG Mobile, é, time global. Vem PUBG Mobile, time. Entre outros. Desabafar mesmo aqui, porque quando o pessoal da Tencent, é receber essas mensagens, eles vão traduzir para o chinês, alguma coisa assim, ou vai traduzir para o inglês, e vão ler, e vão ver a nossa insatisfação com PUBG Lightspeed, a versão global, que está horrível, horrível. Muita gente reclamando que trava. Então, esse jogo é mais otimizado, time estúdio, é bem mais bonito. Uma versão global ia vir aí para arrebentar a boca do balão. Vou deixar na descrição o link para a petição, e vamos torcer, vamos nos unir. Já tem o Zangão, já tem o Mil Grau, vou falar com o do YouTube também, para ajudar nessa divulgação. Beleza? Então, pessoal, forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, valeu, falou, e é nóis!